Escolhido pelos Cavs na quarta escolha do draft de 2011, Tristan Thompson teve um bom início de carreira na NBA. Em um fraco Cleveland Cavaliers ainda se recuperando da saída de LeBron James duas temporadas antes, Thompson teve médias de 8 pontos e 7 rebotes na sua primeira temporada e 12 pontos e 9 rebotes na sua segunda temporada. Como jogador, ele ainda estava evoluindo, mas uma coisa lhe incomodava, o seu aproveitamento nos lances livres. Como estreante, Thompson acertou apenas 106 de 192 arremessos, o que dá 55% de aproveitamento. No seu segundo ano, 177 de 291, pouco mais de 60%. O que qualquer jogador faria numa situação dessas, ele treinaria mais para melhorar o aproveitamento do seu arremesso de lances livres. O que Tristan Thompson fez? Ele mudou a mão com a qual ele fazia o arremesso. Mas espera aí que essa ideia não veio do nada. Tristan Thompson é ambidestro de nascença. Enquanto usa a mão direita para escovar os dentes e para arremessar a bola de beisebol, ele escreve com a esquerda. E também arremessa a bola de basquete com a esquerda, ou pelo menos arremessava até a off-season de 2013. Foi aí que ele decidiu ver como que ele iria desempenhar arremessando com a mão direita, com a mão contrária. Então, certa feita num treinamento, ele arremessou 100 bolas com a mão direita e 100 bolas com a mão esquerda e pediu para anotarem, para ele ver o aproveitamento com cada uma das mãos. E sua suspeita foi corroborada. O aproveitamento com a mão direita foi significativamente melhor do que o da mão esquerda que ele costumava arremessar. A partir da temporada 2013-2014, Tristan Thompson agora era destro, e a mudança deu certo. Seu aproveitamento de lances livres imediatamente pulou de 60% para 69%. E isso seria fundamental para o sucesso do Cleveland Cavaliers nos anos seguintes. Com a volta de LeBron James, o time chegou a quatro finais seguidas entre 2015 e 2018, sendo campeões da NBA em 2016. Hoje, os Cavs passam por uma reformulação, centrada nos jovens Colin Saxton e Darius Garland, mas também ainda contam no elenco com veteranos como o Kevin Love e o próprio Tristan Thompson. Tristan Thompson nunca mais voltou a arremessar com a mão esquerda. Inclusive, nessa temporada, 2019-2020, ele acertou as primeiras nove cestas de três pontos de sua carreira, todas com a mão direita, incluindo uma performance de 27 pontos com 100% de aproveitamento para três pontos. Três de três. E essa é a história do único caso documentado de jogador da NBA que trocou a mão do arremesso durante a sua carreira. Sabiam disso? Se lembram disso? Esse foi o drop número 12 aqui no Bunchakalaka. Aqui em cima tem uma playlist com todos os drops. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.